Boas-vindas Boas-vindas pra você, aleluia, boas-vindas Bem-vindos, venham, venham outra vez Bom dia, gente, tudo bem? Eu acho que vocês não têm noção do tamanho da minha saudade de vocês Eu tô com muita saudade, muita saudade Mas eu tenho amenizado essa saudade com esses vídeos que vocês mandam aqui pro culto E lembrando que esse culto é um culto prestado a Deus pelas crianças É um culto onde a gente não veio pra assistir Mas a gente veio pra participar E agora a gente vai cantar uma música que fala que Com Cristo no barco, tudo vai muito bem Vai muito bem E passa o temporal O que que quer dizer isso? Que com Jesus, com Cristo na nossa vida, tudo vai muito bem E quem vai cantar essa música muito legal, muito animada É a Letícia e o Pedro Então, gente, olha, quem não sabe Vamos tentar decorar pra gente cantar Aí você coloca de novo aí pra você ouvir outra vez E cantar junto com a Letícia e com o Pedro Com Cristo no barco, tudo vai muito bem E passa o temporal Vamos lá Com Cristo no barco, tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem Com Cristo no barco, tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no barco, tudo vai muito bem E passa o temporal Faz o temporal Com Cristo no barco, tudo vai muito bem Todo vai muito bem Euижaias 100 Com Cristo no barco, tudo vai muito bem E passa o temporal Passo o temporal Passa o temporal, passa o temporal Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal Não é muito legal essa música? Ela é antiga, a gente já conhece Foi bom cantar com a Letícia e com o Pedro, bem animado E agora dando continuidade ao nosso culto A gente vai ter a oração de louvor com uma novidade Quem vai fazer essa oração de louvor vai ser a presidente da UCP Da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador A Rafaela, uma menina muito linda E que vai fazer a nossa oração de louvor Ela é uma visitante, ela está nos visitando hoje no culto Dando início a essas colaborações Muito obrigada Rafaela Todo mundo vai fazer assim e vai fechar os olhos Para agora a gente acompanhar a oração que a Rafaela vai fazer A oração de louvor do nosso culto a Deus Bom dia, meu nome é Rafael, eu sou presidente da UCP da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador Vamos orar? Oré, querido Deus, muito obrigada Pai por mais um dia Por mais uma manhã maravilhosa Eu te louvo, te agradeço Senhor, o Senhor tem um nome grandioso O Senhor é o Rei das nossas vidas Eu te agradeço muito Em nome de Jesus, amém Depois dessa bonita oração da Rafaela A gente vai passar para a nossa leitura bíblica E a leitura bíblica desse mês de julho Que se inicia hoje Dia 5 de julho Vai estar no livro de João No Novo Testamento Hoje não é uma leitura de Salmos A gente está seguindo uma sugestão De um assíduo participante do culto das crianças Que é o Estevam A gente vai fazer a leitura de João 3 Do versículo 16 ao versículo 18 E eu peguei aqui minhas canetas Olha que legal E eu vou pintar Canetas não, lápis de cor Eu vou pintar de verdinho Tá bom? Eu vou pintar de verdinho João 3, do 16 ao 18 Que vai ser a nossa leitura bíblica Do mês de julho Por que eu pinto? Já falei para vocês desde a semana passada Não tem problema nenhum A gente fazer marcações na nossa Bíblia Não é para a gente rabiscar a Bíblia Mas uma marcação levinha, colorida É muito legal Porque quando a gente abre a nossa Bíblia Ela está toda colorida E a gente logo acha o versículo que a gente quer João 3, 16 ao 18 Quem vai fazer essa leitura Foi quem escolheu esse texto Que é o Estevam Vamos ouvir o Estevam com muita atenção Tá certo? Vou fazer a leitura bíblica João 3, 16 ao 18 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo Não para que o julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem nele crê não é julgado O que não crê já está julgado Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus João 3, 16 É um versículo que muita gente conhece de cabeça Porque a gente costuma aprender esse versículo desde pequeno E a gente vai aprender esse versículo no mês de julho Como ele é muito grandão A gente vai aprender nesses dois domingos A primeira parte dele Que vai até a palavra unigênito Tá certo? Então a primeira parte dele é a seguinte É João 3, 16 a Que é a primeira parte do versículo de João 3, 16 Que fala o seguinte Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Unigênito? O que é unigênito? Unigênito, seu único Filho O único Filho foi dado Para a salvação dos nossos pecados Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Então ele deu o seu Filho unigênito O resto do versículo A gente vai aprender num outro domingo Que não é hoje Mas hoje Quem vai ajudar a gente A decorar essa primeira parte Vai ser a Laura A Laura vai nos ajudar E a outra pessoa também? Hum... não Hoje não Hoje não tem outra pessoa Hoje é só a Laura Tá certo? Então vamos escutar a Laura E a gente vai repetir O versículo até a palavra unigênito Tá certo? Então vamos lá Agora vamos aprender a primeira parte De João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Aí quem já sabe o versículo todo Vai falar assim Ah, eu queria falar mais um pouquinho Eu queria falar o versículo todo Não Vamos por partes Primeiro até o unigênito E depois a gente vai falar o versículo todo E agora Dando continuidade ao nosso culto A gente vai fazer a oração de gratidão e súplica Quando a gente agradece a Deus Pela vida dos aniversariantes do mês de julho Pela nossa vida Pela semana que nós tivemos Pelas bênçãos recebidas E a gente vai fazer esse agradecimento E quem vai fazer Vai ser o Estevam Mas Eu queria falar pra vocês Quem são os aniversariantes do mês de julho Lembra que no mês de junho Tinha gente aberta? Então, no mês de julho Não tem tanta gente assim Tem Três pessoas O Joãozinho Romeu Que faz aniversário No dia Quinze 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 de julho Faz seis anos Tá ficando grande, hein, Joãozinho? Oxe Tá ficando grande A tia Débora Da classe Sementinhas de Jesus Faz no mesmo dia que o João Dia quinze O Samuel 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 tá fazendo Três anos O Samuel Ele é da classe Cordeirinhos Vai fazer no dia Vinte e quatro Do sete Três anos Sabe o que que acontece? Passa pra classe Sementinhas Então, daqui a pouquinho Ele já tá na classe Sementinhas Fazendo companhia Pra todos os amigos Da classe Sementinhas Mas Já já Tá bom? Então vamos fazer oração Agradecendo a Deus Pela vida dos aniversariantes De julho E por todas as bênçãos recebidas Vamos fazer assim Com as mãos Fechar os nossos olhos Pra mostrar que a gente Tá concentrado na oração Em respeito ao nosso Deus E vamos fazer oração Com Estevão Fazer oração de louvor Senhor Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso Senhor, obrigado Porque mais uma vez Estamos aqui na Tua presença Senhor Aprendendo sobre o Senhor Não na igreja Como era o normal Mas sim Agora em casa Então eu queria também Pedir que o Senhor Abençoasse Todas as pessoas Em nome de Jesus Amém Tchau A nossa mensagem de hoje Tem o seguinte título E viu Deus Que isso Era bom Essa frase aqui E viu Deus Que isso era bom É repetida O tempo todo Em Gênesis Quando a gente lê Sobre a criação do mundo Deus criou uma coisa E viu Deus Que isso era bom Criava outra E viu Deus Que isso era bom Se repete várias vezes A gente vai tentar Pensar um pouquinho Nessa frase Mas antes de pensar Nessa frase A gente vai fazer o seguinte Como sempre A gente vai Primeiro Ver uma história Inventada Da minha cabeça Pra gente poder pensar Essa frase Depois a gente vai ver O que a Bíblia diz E a gente vai pegar Alguns versículos Da Bíblia Hoje a gente não vai contar A história de nenhum Homem e mulher da Bíblia Sabe por quê? Porque a Bíblia É um livro Que conta a história De homens e mulheres Que tiveram situações Muito parecidas Com as nossas Mas também Tem livro na Bíblia Que não conta História nenhuma Só fala Bonitos versículos De coisas verdadeiras Que a gente precisa aprender Por exemplo O livro de salmos O livro de salmos Não conta nenhuma história O livro de salmos São salmos Poesias Poemas Que o rei Davi Na maior parte De todos os salmos Foi ele que escreveu Então Hoje a gente vai pegar Alguns versículos O que é versículo? São pequenos pedaços Da Bíblia Onde a gente vai Pensar No que que eles Significam Então Antes da gente Pegar os versículos Da Bíblia Para a gente pensar Eu vou contar Uma história inventada Na minha cabeça Que na verdade É quase que um diálogo Entre duas pessoas Dois amigos O Gabriel E a Flora E o diálogo É o seguinte Primeira coisa Que aconteceu Foi que o Gabriel Fez um desenho Ele fez esse desenho aqui E aí A Flora falou assim É o desenho Mais esquisito Que eu já vi O Gabriel Que bicho é esse? E o Gabriel falou assim Eu inventei Eu sempre achei Que tigres Precisavam de asas De guelras E de três olhos E para de aplicar Com meu desenho Flora Então A Flora olhou 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 o desenho O Gabriel falou Mas que coisa esquisita Tem um Dois Três olhos Três olhos Vocês estão vendo aqui Um, dois, três Tem guelra Na verdade Essas três coisas aqui Não são os risquinhos Do tigre não São as guelras Como se fosse um peixe Você sabe que o peixe Respira pelas guelras E tem umas asas aqui O Gabriel tinha feito Esse desenho aí Aí Ela botou assim Asa Guelra Três olhos Eu hein Para mim O tigre Ele é perfeito Ele não precisa De nada disso Ele é super perfeito Imagina Ele tem para caçar Aquelas pernas Super fortes Correm Conseguem alcançar Sua presa Ele tem pulmão Lá dentro Para respirar Ele não precisa De respirar com guelra Ele não é aquático E dois olhos Um, dois Já são suficientes Gabriel Aí o Gabriel falou assim Você não sabe de nada E tem mais E te digo mais Você sabe a baleia? O que que tem a baleia Gabriel? A baleia A baleia devia Latir Claro que a baleia devia latir Eu acho isso Eu acho que a baleia devia latir E a Flora começou a rir Ela falou assim Deixa de ser doido Gabriel Por acaso a função da baleia É guardar um portão De alguma casa Para isso Para guardar os portões Das casas Existe o bicho certo Que é o cachorro Ele é totalmente adaptado Para essa função Aí vira o Gabriel Para a Flora E fala Flora Sabe do que mais? Você não serve Para criar animais Ora Mas quem será Que serve Para criar os animais? Quem serve Para criar os animais? E aí é isso Que eu quero pensar Com vocês Baseado nesse versículo Que está escrito Em Gênesis 1, 25 Porque quem serve Para criar os animais? É o próprio Deus E fez Deus Os animais Selváticos Segundo a sua espécie E os animais domésticos Conforme a sua espécie E todos os répteis Da terra Conforme a sua espécie E viu Deus Que isso era bom Olha o título Lá Da nossa mensagem Gênesis 1, 25 Deus criou os animais Selváticos O que são os animais Selváticos? São aqueles Que não são os domésticos Mas ele também Criou os domésticos Por exemplo Entre os animais Selváticos Que a gente conhece Olha Tem um montão aí Estou vendo aqui O gorila Estou vendo O elefante Animais selváticos Ou selvagens São aqueles Que eles nascem E vivem No ecossistema Na natureza Eles vivem Adaptados a florestas Eles não são adaptados A cidade grande Nem apartamento Nem nada disso Eles são adaptados Aonde eles moram A zebra A girafa Eu estou vendo aqui Um leão Uma hiena Esse aqui é um antílope Esse é um rinoceronte E esse aqui é um hipopótamo Outros animais selváticos Selvagens Aí você fala assim Ah, mas esse é tão bonitinho Ele é selvagem Ele é selvagem Porque ele vive No ecossistema dele Né? Uma calota polar Aí qualquer Num local de neve Parece um ursinho Né? E aqui, olha Uma baleia Aqui é aquática Um alce Ah, lembra da história Do pandinha Do guaximim Que a gente contou outro dia? Pois é Está aqui o panda Né? São animais super bonitos Da floresta O tigre Olha o tigre Que ele queria botar asa E queria botar três olhos Está errado, né? Completamente Né? Cada animal foi feito Para o seu ecossistema Os macacos Olha a outra zebra A gente já tinha visto As zebras lá Na outra figura A girafa Esse aqui É um tipo de tubarão Que ele é muito engraçado Que ele tem assim Esse negócio no rosto É um tubarão martelo Ele é muito engraçado A cara dele Esse aqui é um bicho Muito feio É um tipo de lagarto Gigantesco enorme Que tem numa ilha Aqui o pandinha Escondido atrás Do que ele mais gosta De comer Ele gosta de comer bambu Esses animais São os animais selvagens E os animais Domésticos Domésticos são poucos Não são muitos não Animais domésticos São aqueles Que foram domesticados Depois de muitas E muitas gerações E eles estão Tão acostumados com a gente Que eles até tem Filhos e filhotes Perto da gente Então por isso Que eles são considerados Animais que podem conviver Com o homem E o homem Costuma cuidar deles Com muito carinho Da alimentação Levar no No veterinário São os cães e os gatos Aí você vai falar assim Mas tia Peraí Tem mais animal doméstico Tem Tem mais animal doméstico Além dos cães e dos gatos Tem os animais de fazenda São os cavalos Os bois e as vacas Os porcos Os pintinhos Eles vivem na fazenda Que é uma casa De um fazendeiro Mas eles vivem lá fora Mas eles Eles procriam Com a presença do homem E dentro do ambiente Que o homem Faz para eles viverem Não são animais De cidade grande Mas são animais De fazenda domésticos Aí você vai falar Ah tia Mas eu tenho Um hamster Um porquinho da índia Uma calopsita Um papalhaio Não Esses animais Eles são silvestres Eles podem ser criados No ambiente doméstico Mas eles são silvestres São animais que a gente chama De não convencionais Né Os domésticos Domésticos mesmo São esses que eu mostrei E esses aí E os animais que são silvestres Eles vivem também no ecossistema O hamster Porquinho da índia Eles também são animais silvestres Eles não são assim Totalmente domésticos Domésticos mesmo São aqueles que eu mostrei E esses aí Tá Agora Olha que coisa interessante Né É muito bom Quando a gente observa A criação Com olhar atento Estudioso Que a gente sabe Que o nosso Deus É maravilhoso Porque o que acontece Presta atenção Em cada animal Tem a sua característica Física Que ajuda A alimentação Por exemplo Isso não é uma aula De biologia Mas a gente está vendo Uma porção de passarinho Com um bico diferente Cada um tem um bico diferente Por exemplo Esse cardeal do norte O bico dele é duro Rígido Em forma de cone Para quebrar semente Porque ele come semente O bico desse aqui Tem forma de lança Para perfurar peixes Rãs e mariscos Que é a alimentação dele O pelicano Tem um bico bem comprido Com uma bolsa Para guardar os peixes Já imaginou Você ter uma bolsa Para guardar os peixes Esse aqui Chama maçaricão Tem um bico longo E curvado para baixo Para pegar larvas E ciris na areia Esse colhereiro Olha só que engraçado Ele tem um bico longo E chato Para peneirar a água E capturar os peixes Olha que gozado Esse aqui É estranhíssimo É o butil de calda vermelha Ele tem um bico curto E curvado Próprio para cortar Carne Ele é carnívoro Uma ave carnívoro O pica-pau Tem um bico longo Em forma de buril Buril assim Aquele negócio de bater Para capturar insetos Em troncos Ou no chão E esse merganço coroado Tem um bico longo Estreito Com bordas denticuladas Para pescar E drenar a água Então Na verdade Cada tipo de bico Ajuda na alimentação Então Como Deus é sábio Ele fez cada animal Com um bico preparado Cada ave com um bico preparado Para pegar a sua própria comida Muito interessante isso Ué, tia, mas isso aí não é uma árvore Isso é um tamanduá E olha o tamanho da língua do tamanduá É muito engraçado É porque essa língua do tamanduá Também ajuda na alimentação do tamanduá O que o tamanduá come? Formiga e cupim Então Com a garra dele Ele cava os buracos Depois ele coloca a língua dele Lá dentro do buraco Para poder pegar As formigas e os cupins É um bicho muito engraçado Desse tamanduá Mas ele também é adaptado Para ele poder comer A comida dele Como é que Deus é sábio Como é que fez O tamanduá Com a língua preparada Para poder comer A própria comida dele Muito interessante Também tem animais Que usam O próprio corpo Para se proteger Dos outros Dos inimigos Eles usam uma coisa chamada Mimetismo Camuflagem Já falei para vocês Que aqui não é uma aula de biologia Mas é que a gente está vendo Como Deus é sábio E como Deus soube Criar cada animal Com a sua característica Por exemplo Essa mariposa aí Ela está muito parecida Com o tronco da árvore Vocês estão vendo a mariposa aqui O tronco da árvore É muito parecido Com o corpo dela Dessa forma Ela se esconde Dos inimigos E dos predadores Agora olha só Que interessante Presta atenção Isso aqui Não é uma folha Isso é uma folha Isso aqui Olha É um inseto Vou mostrar para vocês A mãozinha dele A mãozinha dele O corpo dele Parece uma folha Por que ele parece uma folha? Ele parece com as folhas Do lugar onde ele mora Por que? Para ele se esconder Dos predadores Muita sabedoria de Deus E olha só esse outro animal Que se esconde também Olha Ele não está parecendo Com o tronco da árvore A gente só sabe Que é uma lagartixa Sei lá o que Por causa dos olhinhos Vocês estão vendo aqui Os olhinhos? Um olhinho Outro olhinho E ele está bem escondido Naquela madeira Muito interessante Como que os animais Eles usam Essa maneira De se camuflar Ou de se mimetizar E ficar parecido Com o local onde ele mora É muito interessante Agora Olha como que essa coruja Tem as penas Muito parecida Com essa da árvore A gente chega a confundir Ela com a árvore Muito interessante isso Como é que a gente Prestando atenção Com o olhar Com o olhar mais estudioso A gente que vê Que cada animal Cada animal Tem uma característica física Que ajuda ele A se esconder Dos predadores E esse aí? Esse aí é um bicho Que quando eu era pequena Eu tinha o maior medo dele Chamar bicho pau Bicho pau Por quê? Porque ele parece um pau Aqui, ó Ele é um inseto Muito interessante Sabe? Ele é até meio grandinho Assim Ele é mais ou menos Desse tamanho Assim Tá? E ele Fica muito parecido Com um graveto Né? Ele é um graveto Praticamente Mas ele é um animal Ele é um inseto Muito engraçado E uma outra coisa Também muito interessante É observar esses macaquinhos Aí passeando De árvore em árvore Suspenso Às vezes pela mão Às vezes pela cauda Ele tem uma cauda Bem forte E tem mãos Para passear De árvore em árvore Com segurança Né? E olha Tem um outro animal Também que é super adaptado Ele tem assim Umas garras E potentes Que é o bicho preguiça Vocês conheciam o bicho preguiça? Olha o tamanho da garra dele Ó Isso serve por quê? Pra quê? Pra ele subir na árvore Que é onde ele mora Ele mora lá em cima E é muito interessante Ver o bicho preguiça Subindo na árvore Ele é muito estranho Uma outra coisa Muito legal Olha que bonitinho Olha O canguru Ele fica um tempão Até ele crescer bastante Morando aqui dentro De uma bolsa Na mãe dele A dona cangurua Olha só Não é cangurua não Tá, gente? É canguru fêmea Então A canguru fêmea Fica levando o seu filhote Na sua bolsa Bem adaptado Até ele crescer E ficar livre Dos predadores Porque se ele Sair da bolsa Alguém pode pegar ele De jeito Né? Afinal de contas Ele é pequenininho E esse bicho aí? Esse bicho aí Chama lontra E a lontra tem Uma Um rabo Uma cauda adaptada Que impulsiona ela Dentro da água Então é como se fosse Uma nadadeira Da lontra Ela fica tão tranquila Dentro da água Fica até de barriga Para cima Mas essa cauda É uma cauda adaptada Para ela nadar Cada animal Tem a sua característica De defesa De alimentação Porque Deus Assim O criou E viu Deus Que isso Era bom Olha só que interessante Esse urso Se ele fosse pelado Sem pelo nenhum Ele ia morrer de frio Porque ele mora Num local Muito frio O urso polar Tem um pelo Bem espesso Que deixa ele Bem quentinho Isso também faz parte Da soberania E da sabedoria De Deus Quando criou Esse animal Para viver Nesse local Com esse capote De pelo Para ele ficar Bem quentinho Outro animal Muito legal É a tartaruga Agora Por que a tartaruga Tem esse casco duro Eu penso o seguinte Ela anda muito devagar Muito devagar Ela seria uma presa Fácil Para qualquer animal Que viesse Comê-la Só que Ela Na hora que alguém Chega perto dela A primeira coisa Que a tartaruga Faz é o que? Esconder A cabeça E os braços Então ela fica Bem escondidinha Dentro do casco Então ninguém consegue Morder esse casco Que é muito duro Vai quebrar os dentes Então é uma maneira Dela se defender Como que os animais Têm as características Dadas por Deus Para a sua defesa Para a sua alimentação E viu Deus Que isso era bom A gente precisa olhar a natureza Com mais sabedoria E respeitar a natureza Porque cada coisa Foi criada por Deus E Deus viu que era bom E viu Deus que era bom O Senhor fez a terra Pelo seu poder Estabeleceu o mundo Por sua sabedoria E com a sua inteligência Estendeu os céus Jeremias 10, 12 O Senhor Deus É inteligente E é sábio E por sua sabedoria Ele fez todas as coisas E cada animal Com a sua característica Então o Gabriel Não tinha nada que inventar Animal nenhum Porque a pessoa Que sabia fazer animal Era Deus Deus soube fazer Cada animal Com a sua característica Não foi uma aula De biologia Mas foi uma aula Para a gente aprender A soberania de Deus O quanto Deus É poderoso E inteligente E era isso Que eu queria transmitir Para vocês hoje Essa mensagem Está mais para uma aula De biologia Do que Para mensagem Não é? Não, mas olha só Deixa eu explicar para vocês A gente precisa observar A natureza Porque a natureza Não foi feita assim Não A natureza foi feita Com a inteligência de Deus Tudo tem sentido Tudo Tudo tem sentido Vamos começar a observar A natureza Com os nossos olhos De gente estudiosa E interessada Porque a gente vai descobrir Muitas coisas interessantes E para a gente também Aprender a cuidar Direitinho dos nossos animais Porque a gente tem Animais domésticos Na nossa casa Eu não tenho Eu não tenho nenhum animal doméstico Tá? Mas tem gente que tem E cada vez mais gente Tá tendo animais domésticos Dentro de casa Mas Para ter um animalzinho doméstico A gente precisa cuidar Não é ter um animalzinho Para a mamãe cuidar sozinha Para o papai cuidar sozinho Não A gente precisa cuidar E a gente precisa amar E a gente precisa amar eles demais E aí por causa disso A gente tem um vídeo Muito interessante Muito interessante Do aniversário do pudim Vocês conhecem o pudim? O pudim tem um apelido O apelido dele é Pupu Vocês conhecem o Pupu? Sabem de quem que eu tô falando? Presta atenção no vídeo Que vocês vão saber Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pupu Vocês cantaram? Cantaram parabéns pro Pupu? Eu cantei Muito legal Vocês viram o chapéu dele? Azul Muito engraçado Quer dizer Só a Maria Estevam Para fazer um negócio desse Olha Mas é porque eles têm Um carinho enorme Por esse cachorro E assim O Pupu Ele também Devolve Essa alegria Com mais alegria ainda Animando a casa toda É muito legal Então agora A gente vai cantar E a gente vai cantar Com a Isabela e com a Inês Uma música que fala Que Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Vamos ver quem é que sabe Fazer os gestos E cantar bem animado Com elas duas Vamos lá? Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou contando Eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Seguro estou com ele Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Que bacana E agora a gente vai fazer A nossa oração do Pai Nosso Ah sim Antes de fazer a oração do Pai Nosso Eu me lembrei agora De uma coisa que eu não falei Na semana passada Na semana passada Eu contei a história do O semeador A parábola do semeador Não foi? E eu esqueci de dizer Que aqui Olha A nossa Bíblia ilustrada Tá vendo? Eu até tinha marcado E depois eu esqueci de falar A parábola do semeador Da semana passada Ela é a história Número 238 E 239 Ué Por que que são duas? Porque a primeira Jesus conta a parábola E depois Jesus explica a parábola Lembra que eu falei Que Jesus explicava a parábola? Então é o semeador E Jesus explica a parábola Do semeador Vou tirar aqui minha faixinha Pra mostrar pra vocês Olha Tá aqui Tá certo? Então tá aqui a parábola E mais embaixo Tá Jesus explica a parábola E aqui tá o semeador Tá bom? Então Pra vocês que gostaram Da história da semana passada Dá uma olhadinha Na Bíblia ilustrada Que vocês vão encontrar E agora a gente vai fazer A oração do Pai Nosso Com a Bia Oi Bia Tudo bom Beatriz? Tudo legal? Nossa Tô com saudade da Bia A Bia tá tão bonitinha Ela agora tá com uma franjinha Vocês vão ver Como é que ela ficou bonitinha Vamos fazer a oração Do Pai Nosso com ela Mãos assim Concentrados Se quiser Chama o papai A mamãe Quem tiver em casa Pra poder fazer a oração Do Pai Nosso juntos E depois receber a benção De Deus Através do Reverendo Sinti Caldas Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos As nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois te é o reino O poder E a glória para sempre Amém Oi crianças Que benção O culto hoje Não é verdade? E eu queria Antes até de dar uma benção Você está vendo essa foto aqui em cima? Está vendo aqui? Essa foto eu Ana Rodrigo E Rafael Quando eles eram pequenininhos E aí uma coisa É muito positiva Da gente estar ficando em casa É a gente poder estar com o pai Com a mãe Com os irmãos Aqueles que tem E tendo a oportunidade De ter mais comunhão Então Agradece a Deus Pela sua família Tá bom? E agora eu queria Abençoar vocês Que a graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus o Pai A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Sejam convoscos Crianças E com todo o povo de Deus Desde agora E para todos sempre Amém Deus te abençoe